Tá, te lembram melhor, né? Tchau! 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 E major давайbrand, roll with a grenade kill! ILYA! I want to throw them in- I did just punch my Zuid Mas você não sabe como... ...que eu não sei. Você é seu filho? Ele é seu filho, ele é seu filho. O que é isso aí? Isso é uma zona de baixo. Ah, não dá pra cá. Eu não estou com a frac, não dá pra cá. Ah, não dá pra cá. Ah, não dá pra cá. E Phápsão! Ele até o atshoueiro? Para mim? O que é? Ele está matando meu atshoueiro! Matar!